Para tudo o que você tá fazendo agora porque tem novidade aqui no Gol Sala Pro da Semana. O gol que todo mundo viu, menos o cara que marcou. É isso mesmo que você ouviu. O Gui Reis, do Marreco, nem precisou ver o gol pra fazer essa pintura aí. Gol! Ele recebeu ali de costas e mandou assim mesmo. O goleirão do Juventude não entendeu nada. Ele ainda aguardou outro na primeira vitória do Marreco nesta temporada da Liga Nacional. O Gui Reis tá nem vendo e leva o prêmio Gol Sala Pro da Semana. Bem demais, papai!